Com muita coragem a gente tá de pé A gente segue em frente De cabeça erguida e sonhos pra viver Nada segura a gente, ninguém segura a gente Foco, respeito, paz e esperança Essa é a missão Pelos meus peço força, saúde Na vida muita proteção E é desse jeito que vai ser O sol pra gente sempre vai nascer Não importa o que acontecer Nossa voz vai ecoar O brilho iluminar em todo canto e em todo lugar Vai lá ver Eu tô indo atrás Graças a Deus Quero ver minha família bem Meus amigos bem Todo mundo bem Vai lá ver Eu tô indo atrás Graças a Deus Quero ver minha família bem Meus amigos bem Todo mundo bem Vai lá ver Vai buscar o que é seu Vai Vai viver o que é seu E assim que é Sacode essa poeira do pé Bora na fé Bora na fé Clima lá em cima Sem deixar cair Gratidão todo dia O que faz prosseguir Na luta do dia a dia Tem vários por mim Sem caminhar sozinha A gente vai, vai, vai E é desse jeito que vai ser O sol pra gente sempre vai nascer Não importa o que acontecer Nossa voz vai ecoar O brilho iluminar em todo canto e em todo lugar Vai lá ver Eu tô indo atrás Graças a Deus Quero ver minha família bem Meus amigos bem Todo mundo bem Vai lá ver Eu tô indo atrás Graças a Deus Quero ver minha família bem Meus amigos bem Todo mundo bem Fein, 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 not there